Não sei para onde é que é, para a esquerda, ok, só agora é que diz, trilho do postão, ok, vai perceber, é aqui, aqui uma passagem de cadeira, um pouco inclinado, vou estar aqui pelo meio agora, ok, para a direita, ia ser por cima da pedra, mas aqui é para a próxima, muito bom aqui, drop aqui, fazer estas escuras, um bocado complicado, aqui um tubo, ok, agora, vou passar para a direita do tubo, subir esta pedra, aqui é só rolar, passar aqui por cima delas, pela esquerda, aqui, agora, por cima dela, pela pedra, aqui, ok, uma curva aqui um bocado apertadinha, acho bem, ok, passar por cima, bati ali com o motor, faz mal, muito bom, a linha foi um bocado errada, aqui, ok, aqui devia ter ido com velocidade, isto é um dropzinho, não faz mal, fica para a próxima, precisa que a malta passe aqui, para isto acalcar mais, como é óbvio, foi feito há pouco tempo, está um bocado solto, e acabou, muito Tchau, tchau